Hello do itas, bom? Hoje eu tô aqui pra gravar pra vocês um vídeo super legal que é rotina da manhã até a noite, só também tudo. Bom gente, antes de me começar, não se esquece de clicar muito like, chegar no canal se você não for inscrito, ativar o sininho das notificações pra não fazer nenhum vídeo e bora lá. Bom gente, ó, ao invés de acordar, eu acordei oito horas e agora que deu nove, quer dizer, eu acordei oito horas e agora são nove. E agora eu tô lindo aqui a TV porque eu acho que tá rolando pop, eu não sei, porque eu sou muito desatualizada nas copas. Ai, agora eu vou ligar na TV pra ver se não vai tá passando. Eu acho que tá passando na Suécia. Não, mas eu acho que não tá passando na Suécia não porque Suécia é do grupo do Brasil, então não deve tá passando na Suécia. Nem sei por onde eu tirei Suécia. Agora eu vou ligar aqui a Nath. Ai gente, bom dia, bom dia! E olha o que temos aqui. Olha o que temos aqui. E tinha de convidados de marido, a da Guedes. Bastante convidado. Tô bem animada pra minha festa. Pra quem não sabe, eu vou fazer uma festa, acho que eu não disse aqui pra vocês. É, eu tô com muito frio, então eu vou desligar esse ar. E vou fechar a porta, vai ficar bem calor. E agora, eu vou apostar bolão comigo mesma porque... O que é que eu fiz? Eu vou apostar bolão comigo mesma. Porque eu não tenho pra quem me dar dinheiro e tal. E olha, eu preciso de mim de português. Pronto, gente, bora lá, bora lá. Provavelmente tá passando. Tô muito revoltada que eu tô assistindo esse jogo faz tempo. E tá 0x0. É o segundo tempo. Tá 0x0. Cara, não, não dá não. Eu achava que a Coreia do Sul ia perder feio. Eu não tô entendendo mais nada. A Copa tá toda ao contrário. O Neymar não fez o gol. A Alemanha perdeu pro México. Tá tudo errado, mano. Quer dizer, não que eu ache que o México não jogue bem. É que eu acho que a Alemanha joga muito bem. A gente até... O Brasil, que tá em segundo lugar no ranking da Copa, perdeu pra Alemanha de 7x1. O que eu achava que... Nossa, eu pensava que o México ia perder feio. Mas ganhou de 1x0. Então, eu vou ficar até calada. Nem era pra eu ter falado que a Coreia do Sul ia perder feio. Que eu ainda nem vi. Eu acho que eu nunca vi a Suécia jogando. Pra ver se ela joga bem mesmo. É que me falaram que a Suécia joga bem. Aí eu fiquei onda, né? Ah, ela joga bem, então ela joga bem. Mas tá 0x0. Simplesmente tá 0x0. Não vem nenhum gol. Quando vier algum gol, eu mostro pra vocês. Porque... Ai, vou dar um amém. Gente, fizeram o gol amém. E já dá coisa que o jogo volta 6 minutos se não tiver crédito. E, nossa, eu posso ganhar um bolão. De mim mesma. Eu não posso ter um bolão. Porque finalmente eu postei uma coisa e ganhei. Mas eu não vou ganhar nada. Porque eu não postei com ninguém. Mas, enfim. Depois desse jogo... Eu acho que eu vou lá no shopping. Porque eu preciso de um trabalho. Pra hoje. E depois é pré-jogo. E aí eu vou dar Bélgica e Panamá. Tunísia e Inglaterra. Que eu não vou estar aqui. É só isso mesmo. E o replay da Brasil e Suíça e Alemanha e México. É aqui França e Austrália. Egito e Uruguai. Tunísia e Inglaterra. Ah, é só isso mesmo. E agora eu tô aqui. Vendo o resto desse jogo. Que eu acho que vai acabar nesses aí mesmo. Desse 1x1. 1x0, na verdade. E é isso, gente. Deixocas. Já vou logo avisando que tá tudo dominado. Din, din, din. Chuta na bola, amiguinho. Din, din, din. Não chuta no Neymazim. Tá com inveja? Tá com inveja? Gente, a gente já saiu daqui do shopping. Já tô com trabalho aqui. Eu não pude filmar pra vocês porque a gente tava correndo. Porque a gente tá em cima da hora. Só um mês de 45. Minha aula começa cedo hoje. Enfim. E agora a gente tá indo pra escola já. Eu acabei de chegar aqui na escola. E eu fui a primeira a chegar. Não tem ninguém aqui na sala. E quando eu chego a primeira, eu sim. Quando eu chego cedo, eu sou a primeira. Sempre fico aqui mexendo no celular. Fico na cadeira até todo mundo chegar. E eu comecei a socializar. Não tem muita coisa que falar. É só isso mesmo. Agora eu vou ficar aqui mexendo no celular. Batendo papo com a parede. Com o quadro, com o acondicionado, com a janela. E quando chegar alguém... Eu tento mostrar pra vocês que eu tenho muita vergonha. Mas é isso. Nossa, isso ainda é de ontem no Brasil. Tô sem voz. Tô com dor de garganta. Na verdade, não tô sem voz. Tô com dor de garganta. É isso. Beijo. Bom, gente. Eu saí mais cedo da escola porque... Não deu pra ficar mal muito pra vocês. Mas eu saí mais cedo da escola porque eu tava com muito chequeca. Desde onde eu ia criar ele? Hoje eu iria sair sete. São seis. Então... É, eu tô saindo. E é isso. Bom, gente. Já cheguei em casa. Já tomei meu banho. Agora tô fresquinha. Cheirozinha. E agora... São sete e meia. E eu vou estudar. Aqui, ó. Fazer, na verdade, exercício de português. Fazer exercício de português. Que a Jimny fez. Um pouquinho. Achei as nós. Só 11. E tá aqui mais resumos. Caso eu queira, leio. 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 Enfim. Deposição. Substantivação. Doutoros abertos. E... Outra. Conjunção. É isso. Agora eu vou estudar. Beijos. Bom, gente. São nove horas. Exatamente. Nove horas. E eu comecei a estudar sete e meia. Terminei em nove. Então eu estudei por uma hora e meia. Português e inglês. E eu consegui... Porque a prova é depois de amanhã. Eu fechei todo o conteúdo... Eu tô vermelha, gente. Tô muito suada. Eu fechei todo o conteúdo de português. Todos os resumidos estão aqui. E fechei a metade do conteúdo de inglês. Então amanhã eu vou fechar a outra metade de noite. E de manhã eu vou fechar o conteúdo de artes. Que é muito fácil. É só impressionismo. Tipo, é só um tópico. Muito fácil. Eu já tinha um resumo sobre isso. Ou seja, eu só vou ler. Então vai ser muito fácil. E agora eu tô aqui. Vendo vídeos no YouTube. E agora eu vou ver a live do Felipe Neto. Que eu perdi. E eu assisto mesmo o Felipe Neto. A maioria dos meus amigos não gosta. Na verdade eu tô... Não, a maioria dos meus amigos não gosta dele. Ah, acho que ele é infantil. Blá, blá, blá. E tal. Eu não acho. Eu vou falar a verdade pra vocês. Mas não acho não. Eu gosto de vídeo dele. Acho que... Acho que ele é legal. O canal dele é legal. O canal dele é bacana. Só que eu perdi a live dele. Foi duas horas. Duas horas eu tava no colégio. Não podia ver. Lógico que não. E agora eu vou ver. Se ele tivesse salvo, né? Eu acho que bem possível dele ter salvo. A live... Ó. Salvou. E agora eu vou assistir. Mas quanto isso, gente. Eu vou falando aqui com vocês. Vou deixar aqui baixinho. Já que esse computador já é baixo. Vou deixar aqui baixinho. Ó. Aqui vai faltar um tempinho. Vou aproveitar pra conversar com vocês. E aí, gente. Como tá vocês? Olha, eu vou falar que o colégio tá muito difícil. Sério. Tá muito complicado. A matéria tá extensa. Nossa, tá muito... Eu nunca... Eu nunca tive tão... Tipo... Empenhada na escola. Quanto nesse ano. Porque... Não é que minhas notas estejam ruins. É porque eu tô me dificultando muito com o conteúdo. Com os trabalhos. Minhas notas não tão muito. Minhas notas tão apertadas. Tipo... Eu tô na média. Média da média. E, nossa. Eu nunca me tive tão nervosa. Tão tensa. Eu vou dar um amém. Que as próximas provas só vão ser em setembro. E a recuperação de Deus o livre vai ser só em final de agosto. Ou seja... Se Deus o livre... Eu ficar de recuperação. Vai ser só em final de agosto. Ou seja... Eu não vou ter que estudar nas férias. Mas eu vou ficar naquele peso da sua consciência de férias. Ai... Quando acabar as férias. Eu vou ter que estudar pra prova de recuperação. Que Deus o livre, né gente? Lógico. Mas... Ai... Eu não quero ter... Esse peso na consciência de que... Cara... Mas eu ia ter muito mais peso se eu estudasse nas férias. Nossa... Estudar nas férias é errado. Bom, gente. Enfim. Como eu tava dizendo. Papai entrou aqui. Estudar nas férias seria muito pior. Porque... Tipo, eu tava lá no meio das férias e o papai me fez. Olha... Você tem que estudar, viu? Ai... Cara... Eu não ia aguentar. Ainda bem. Porque tem colégio ainda que coloca a prova no... No meio das férias. Ou seja... Eu vou pro colégio fazer prova no meio... Nossa... No meio das férias. Não dá. Não dá. Ainda bem que o marista não faz desse jeito. Enfim. Mudando o assunto. Tô muito feliz que eu vou ter a minha festa. Tô muito animada. Mas... Tem que me empenhar nas provas, sim. Porque só vai... Eu só vou ter festa depois das provas. Porque a minha última prova é dia 29. E a minha festa é dia 1. Ou seja... Eu só vou fazer a festa quando eu terminar todas as provas. Então não adianta nada eu me animar toda pra festa. Eu ainda vou ter prova. Ou seja... Quando eu terminar a prova de português, inglês e artes. E a de ciências. Que português, inglês e artes é tudo junto. E depois a de ciências. Aí pronto. Não tem mais o que me preocupar. Já é férias. Seja o que Deus quiser. Se eu tirar nota... Tipo, média. Eu vou tentar recuperar em agosto. Porque tem alguns trabalhos que ainda são... Que são só em agosto. Então eu vou tentar. Vou me empenhar o bastante. Pra ficar com uma nota boa. Na média. Porque... Não adianta nada se preocupar. Porque de qualquer jeito... Seja o que Deus quiser, né gente? Como se fala... Seja o que Deus quiser. Se Deus quiser que eu fique de recuperação. Pra aprender a me empenhar mais. Etc, etc. É pra ser assim. Então... Mas... Tomara que Deus não pense assim pra mim. Eu sou deudai. Enfim. Bom, gente. Agora eu já tô aqui deitada na minha cama. Porque eu estou muito cansada. E... Assim. O meu dia foi como? Toda a rotina agora eu vou falar de como foi o meu dia. Eu acordei cedo. Mas eu vou admitir pra vocês. Porque eu não tive uma manhã muito produtiva. Eu... Eu... Passei a manhã no celular praticamente. Isso é um negócio que eu tenho que resolver. Porque eu não posso mais passar a manhã no celular. Amanhã, por exemplo, eu vou estudar impressionismo. Como eu falei pra vocês. Então... Eu já tô contando porque eu vou descer hoje. Aí depois eu fui pra escola. Não é normal? Não sei. Fui pra escola. A escola foi ótima, como sempre. Tive que sair mais cedo com a dente aqui. É que, gente... Nossa, porque primeiro eu tinha aparecido no recreio a minha enxaqueca. Eu tava jogando basquete. Aí me deixou com aquele nervoso. Suor. Aí já veio a dor de cabeça, né? A enxaqueca. Eu cheguei no banheiro. Lavar o rosto que eu tava doendo muito. Eu tava... Nossa. Nossa, horrível. Enfim. Aí depois passou. Só que depois, quando começou... Assim que começou a aula de inglês. Voltou. Só que eu tinha que entregar um negócio pro professor de inglês. Então eu me entreguei. E fui embora. Aí agora eu tô aqui, né? Aí depois eu vim. Estudei por uma hora e meia, né? O conteúdo que... Opa. Estudei por uma hora e meia o conteúdo que tinha pra estudar. Fechei o conteúdo de português. Fechei a metade do conteúdo de inglês. E amanhã eu vou fechar o conteúdo de arte de manhã. Vou fechar o conteúdo de inglês à noite também. Aí, já que amanhã é terça. Aí quarta-feira, já que é um dia antes da prova, vou revisar tudo. Tomara que eu esteja muito boa. Aí quinta vai ter a prova. E depois da prova eu vou ter o aniversário. E aí sábado e domingo eu vou estudar ciências. Ah, eu vou estudar ciências até quinta-feira. Porque sexta-feira é meu último dia de aula. Amém. Dia 29, minha última prova também. Minha prova de ciências. Vai ser meu último dia de aula, graças a Deus. E já vai ser summer depois, né? Férias. Vocês não tem noção de como eu tô aliviada. Que já tá acabando o trimestre, gente. Nossa, esse trimestre foi o pior trimestre da minha vida. Nossa. Foi horrível. Tô muito animada também pro meu aniversário aqui. Pra quem não... Pra quem não sabe não, eu já falei várias vezes aqui nesse vlog. Vai ser de onde, juro. Eu vou postar várias fotinhas pra vocês. Vou gravar vlog. Gravar vídeo aí pra vocês. E... É isso. Eu não tenho muito mais o que falar. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês tenham gostado, não se esquece de clicar muito like. Se inscrever no canal se você não for inscrito. Ativar o sininho do vídeo. Não se esqueça de não perder nenhum vídeo. Eu sou o Daqui. Um grande beijo. E tchau. Até vocês. Tchau. 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 Tchau.